Com a palavra, antes de encerrar a presente sessão, com a palavra o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, novos colegas, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Luiz Paulo, que, como sempre, de forma muito diligente e brilhante, nos ajudou hoje nas conduções e, como membro efetivo e decano da CCJ, nos pareceram. Eu peço desculpas, hoje eu acordei muito resfriado e, obviamente, o que pode ser uma gripe ou um resfriado pode ser, de fato, sintomas do Covid e eu fui para o hospital agora, retornei de alguns exames, não temos o resultado ainda, mas eu quero dizer que foi essa a razão de eu não ter estado... Eu fiz as minhas votações, como muitos deputados, online, no grupo, mas eu ainda estou com todos os sintomas de um resfriado muito pesado e, obviamente, aguardando o resultado de mais um teste do Covid. Algo a Deus aí que nada seja. E agradecendo, mais uma vez, ao deputado Luiz Paulo, ao deputado Jair, pelas condições do trabalho. Obrigado. Está feito o registro, deputado Márcio Pacheco. O deputado Luiz Paulo já tinha falado que a V. Exª pediu que ele assumisse a execução dos pareceres, a emissão dos pareceres, lendo o parecer de V. Exª, em nome da Casa, desejamos melhoras, recuperação. Deus quiser, não vai ser nada demais. Em breve, estará plenamente recuperado. Antes de passar o expediente...